Chavinha mulher que foi Marguerã? cadê Zeta por ai ta lá para fora eita Chavinha mulher que foi? eita ganha um presente foi? não pior é que o Motaque trouxe mas não tem pra quem não tem o nome de Niken sim mas não tem o nome de Niken ai eu tenho que pensar será que é pra mim ou se é pra Bill pessoa... pessoa o que? pessoa admiradora secreta admiradora secreta para você meu amor te amo E agora eu fiquei na dor, será que era pra mim? E o que é isso? Uma lingerie? Eu sei, era pra Biu. Eu não sei não o que é isso, não. Ô, Magrela, isso é um toque de banho, será? Eu sei lá o que é isso, mas só tem um lado. Eu nunca vi, não. Sinceramente, eu sei lá o que é isso. Eu fiquei com medo de ir pra casa. Não pode dizer não, porque não tem um toque de banho, faltam os dois lados. Eu tô com medo de ir pra casa? E se for pra mim? Aí Biu vê. Ele não vai baixar, não. Mas se for pra Biu? O que já falou? Ah, eu também não sei, né? Mas confia nas dúvidas. Tu guarda pra mim, deixa a cortadinha aí pra mim saber que tá aqui. Claro. Até pelo menos eu descobri. Mas tu tem que descobrir pra quê? Eu tenho que descobrir minha filha. Porque se for pra Biu... Pra Biu, tá aqui se for pra Biu. Eu acho que isso é coisa de homem. Será? Bom, mas por via das dúvidas eu vou descobrir primeiro. Aí tu esconde. Viu? Eu vou guardar, eu vou guardar. Eu vou embora antes que ele sinta a minha falta. Eu vou guardar logo pra Zé não pegar e tá começando besteira. Eu vou logo esconder aqui pra Zé não achar, porque se ele achar, vai querer logo saber o que é. Eu não gosto de botar os outros em confusão não. Fica aí, escondido. Aí ele não vai achar não que eu não tenho o que buscar aí. Oxê. Que história é essa aqui? Que história é essa aqui, ó? Ela escondeu aqui. Onde ela escondeu? Olha aqui. Eu vi ela abrindo aqui. Aqui. Que história é essa aqui? Onde deu? Deixa eu agrupir fora da moça. Rapaz, que história. Oxê, oxê. História de amor. Que amor é isso aqui? Para você, meu amor. Agora que eu não gosto. O que é isso aqui, minha filha? O que Xaninha tá escondendo em mim? Ela vai, ela vai me dizer. Ela vai me dizer o que é. Agora, amiga. Vai me dizer, deixa tudo o que é isso aqui. Ela vai me dizer, ela vai me dizer o que é, tu? Ô Xaninha. Oi. Ô Xaninha Térez. O que foi? O que é isso aqui, Xaninha? Ah. Ah, ah, ah. Eu vou saber. Calma. Eu vi você escondendo, escondendo. E escondendo em mim mesmo, sabe por quê? Por que sim, não é? Por que isso aqui não é mesmo. Isso aqui foi deixado na casa de Magrado. Eu quero saber que o que é isso. É uma calcinha. É um negócio de botar alguns negócios. Você vai deixar explicar ou você vai conversar? Eu vou tentar você explicando. Será que eu vou conversar? Vai deixar explicar? Vai vir. Eu também falei para explicar. Não vou dizer mais não. Você nunca me deu. Diga, diga, diga. Deixado na casa de Magrado, na porta dela. E ela ficou sem saber o que era e ficou preocupada. O que é que é aqui? Aí vem, quer ver eu? Aí vem para me explicar. Eu também não soube. Já não tenho, nunca tenho, não. E pronto, que eu não sei o que é. O que é, meu irmão? É nosso, que é teu. Esse nome de amor, que amor é feio, hein? Tem que ser bem para mim. E você, para quem tu? Ali na rua, que disse que o Correio entregou o negócio errado na casa de alguém. E o vizinho está dizendo que foi ele que pediu pela internet. Será que é isso? Me dá, amor. É isso. E uma grandeza que deixou aqui agora não chegou. O que foi? Só em conto dela aí, certo? Será que é essa coisa dele? O vizinho comprou, minha filha dá um bafafá. Se o Correio entregou na casa errada aí, Magrado me disse aí, eu vim correndo pegar para nós jogar lá no muro. Eu vou te ver. Vou te ver. Se você não tinha nada, eu vou te ver. Para que esconder? Eu vou te ver. Você não é zero se eu quero. Eu quero esconder. Sabe por quê? Porque você não acorde. Por isso mesmo. Você não acredita. Eu vou te jogar no muro. Deixa ele para lá. Você quer levar isso. Foi isso mesmo. Você não vai começar a saber o que é. Foi isso mesmo? E se foi ou não foi, o que é que tem a ver? Agora fez fogo. Agora não. Só para fazer as coisas, não fazer direito. Então, confio que dá nada de raro. Eu vou fazer pior. É. Vai te ver. Mas vem para quem sobrar as coisas. A pessoa está sossegada em casa. Não sabe de nada. A menina vem com um negócio que eu não sei nem o que é. Nem o que é, eu não sei. Eu guardo. Para aliviar de confusão. E a confusão vem todinha para mim. Eu sou muito mole. Sou mole. Soltão. Vadim europa é? Essa foi oveja. Gente, cara, podes... Né それkurocraft é nosso meio. Eae. Tthis tem um lado através aqui em baixo. Tem o lado succeed.